E como foi que você conheceu as apostas? Foi em que momento da sua vida? De que forma foi? Então, em 2013, quando eu vim pra cá pela primeira vez, foi quando eu tive o primeiro contato, porque aqui tinha na época, ainda tem, mas na época já tinha aquelas casas físicas. Então você ia lá, por exemplo, a Pad Power, não sei se você já ouviu falar, Pad Power? Sim. Ficou tocada em esquina, toda esquina tem uma aqui. E aí foi quando eu entrei lá, falei, caramba, velho. Eu comecei a ter esse contato e aí eu comecei a fazer a apostinha, mas assim, brincando, sabe? Só o meu achismo, assim, ah, vou colocar aqui no Manchester United aqui e tal. E aí, beleza, aí você pega, aí você começa, tipo, você ganha um dinheirinho ali, compra um negocinho, tal, tal, tal. Aí, beleza, aí eu comecei a, isso em 2014 mesmo, eu comecei a procurar coisa na internet, não tinha nada, cara, não tinha nada. Mas, em 2014 era complicado. Aí, a única coisa que eu encontrei foi o, era o Paulo Rebelo, nunca me esqueceu, um português. Que era o trader, né? E essa coisa do trade e tudo mais. Era o ensinador do Academia das Apostas, ele. Exatamente. E aí, olhando algumas coisas, eu vi aquele lá que era o LTD, que era o Lê ou Empate. Esse era, foi o primeiro método, assim, né? Lê ou Empate. E aí, eu comecei a fazer isso, mas aquela coisa, né? Isso, tipo, saia 1x0, você fala, ah, vou deixar. Aí, empatava, ficava 1x1, você perdia. É, não sei. Aí, beleza, aí fui fazendo umas apostinhas, mas nada a ver, assim. Aí, voltei para o Brasil, em 2015. E aí, eu peguei, comecei a procurar alguma coisa no Brasil. E aí, eu encontrei o Netuno na internet. Isso já em 2016. Aí, quando foi mais ou menos em outubro de 2016. É, foi em outubro. Foi perto do meu casamento. Outubro de 2016. O Netuno foi dar um curso em São Paulo. Essa data aí também. Hã? Eu comecei bem nessa data aí, por aí, mais ou menos. Então, aí que aconteceu. O Netuno fez um curso presencial em São Paulo. Não sei se foi a primeira turma ou a segunda, não lembro. Mas foi uma da... Era a primeira ou a segunda. E aí, eu fiz esse curso. Era dois dias de curso. O Netuno. Cara, tem muitos apostadores e traders que estão até hoje, desde essa época aí, dessa turma. Eu não sei se você manteve o contato da galera. É, tem um grupo de zap até hoje. Mas o pessoal não está muito falante, não. Mas existem. E aí, eu fiz esse curso. Meu, aí abriu a mente. Assim, foi mó legal e tal. Eu comecei a fazer as coisas e tudo mais. E aí, pô, aí você vai bater na cabeça, né? Tipo, aí foi passando. 2017, aí minha filha nasceu. Aí você já fica... Já não consegue fazer trading no final de semana. Aquela coisa, né? É verdade. Estou sentindo na pele isso. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Aí, beleza. Aí, meu, quebra-banca. O psicológico, o Abba Balas. Tal. Aí, passou. Aí, 2018. Começou a ficar melhor e tal. E aí, em 2019, eu mudei pra cá. E aí, em 2019, quando eu mudei pra cá, eu cheguei aqui, passou uns meses, foi quando eu quebrei a banca pela última vez. Eu quebrei a banca e falei, meu, tipo assim, foi um baque total. Falei, caramba, não é possível, né, meu? Porque, tipo assim, já estava meio calejado, assim. Não dava mais pra quebrar a banca, pô. Mas, beleza. Quebrou, quebrou. Aí, eu peguei e comecei. Falei, pô, vou estudar de novo, né? Comecei a ir atrás de mais conteúdo. E aí, foi quando eu encontrei na internet. Você e o Danilo Pereira. E aí, eu comecei a ver os vídeos e tudo. E vi que o negócio de Panther. Renda de cap asiático. Que eu, pô, estava por fora, né? Comecei a entender aquilo. Comecei a estudar. E aí, eu entrei pra comunidade do apostador. Sua, lembra? Lembro. Comunidade do apostador. E aí, eu comecei a estudar. Aí, tinha as reuniões lá e tal. Sempre dava uns três leigos só. É, verdade. Mas, eu estava lá. Pra mim, era bom, pô. Porque, quanto menos gente, eu conseguia trocar. Perguntar mais coisas pra você. Verdade. E aí, eu comecei a anotar, anotar, fazendo métodos, tal, tal, tal. E na época que eu fazia, tipo, futebol do Campeonato Brasileiro, eu precificava os meus jogos. E aí, via os seus vídeos pra ver se batia com a minha precificação, entendeu? Se eu estava meio louco. Se, pô, tem coerência, tal. E aí, beleza. Aí, fui acompanhando, fui acompanhando. E aí, fui recomeçando a banca, tal, tal, tal. Aí, juntei uma grana. E aí, eu fiz o aposta de valor do Danilo Pereira. Top. É. Aí, ali, já deu também mais uma virada. Falei, putz, esse é o caminho. Aí, beleza. Aí, quando eu comecei a fazer, aí fui testando as coisas em outros campeonatos. Campeonatos que eu gostava, que eu já acompanhava, que eram irlandeses, escocês. E aí, nisso, conheci também aí, pintou o Eric Feitosa, no meio do caminho. Que eu conheci ele também pelo YouTube, eu acho, não lembro. Pela internet, assim, né? E aí, o que que acontece? Eu entrei no Telegram dele, no Telegram dele no canal. E aí, eu lembro que teve uma promoção lá, que era tipo assim, eu já tava, eu já tava registrando tudo no Blogabet. Sim. As minhas bets. E aí, ele teve uma promoção lá, que ele mandou um link lá e falou assim, ó, quem cadastrar nesse site aqui, nem lembra a casa de aposta, velho. Enfim. Os cinco primeiros que cadastrar, vai ganhar uma avaliação de Blogabet minha. Aí, eu falei, porra, eu preciso, quem quer ser lembrado, precisa ser visto. Eu preciso fazer esse cara no Blogabet, mano. Aí, o que eu fiz? Meu, eu nem tenho. Tipo, a casa nem funcionava aqui na Irlanda. Essa casa nem funciona. Então, eu fiz o esquema lá do Brasil mesmo, ele abriu uma conta em real lá. Fiz o link, mandei o comprovante pra ele, depositei lá, acho que 25 reais. E mandei o link pra ele. E aí, eu ganhei esse negócio, né? Aí, ele viu meu Blogabet. E aí, ele viu, me deu umas dicas lá, o que dava pra arrumar. Mas aí, ele viu que, tipo, meu Blogabet tava legal. E aí, ele pegou e me convidou pra escrever sobre o Campeonato Escociês no site dele. Aí, eu comecei a fazer o network, comecei a conhecer um monte de gente através disso daí. E aí, nisso, ele lançou lá depois do Educabet. Eu entrei na turma lá também. E aí, meu, ficou uma comunidade forte pra caramba lá. Até hoje, eu fico lá conversando com os caras, tem gente boa pra caramba lá. Tem uns caras muito feras. Não, muito cara fera. Muito cara fera. Que eu falo assim, pô, tem, assim, tipo, que às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, que, tipo assim, porque eu trabalho numa casa de aposta, o cara acha que eu sei pra caramba. Mas, meu, eu sei, tem um cara lá que sabe muito mais do que eu. Só que aconteceu de eu entrar, tipo, por outros fatores. Por exemplo, no Brasil, não era regulamentado, não tinha como contratar por lá. Então, normalmente, as casas de aposta das setas é tudo pra cá. Tem que ter o inglês e tudo mais. Então, eu acabei entrando, mas tem uns caras lá que é rato demais, pô. E aí, eu fico sempre nervoso de absorver as coisas, entendeu? Porque é bom, porque eu acho que é legal o guardo, porque eu não acho, eu descarto. Acabou. Show. 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 A CIDADE NO BRASIL